É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Água e coca latão, água e coca latão Mary, 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 pra gringa é mais caro Nós, nós doidão, rec e cheque, água e coca latão Enfeita já abriu as pernas, tá coçando o pacotão Pera aí que eu tô bolando, vai sentando Eu tô mandando, o que que você tá falando? Tira meu pau da sua boca piranha, não tô escutando Pera aí que eu tô bolando, vai sentando Eu tô mandando, o que que você tá falando? Piranha, não tô escutando Nós doidão, rec e cheque, água e coca latão Do lado já tô com a Mary, na outra tô de copão Tô quebrando no magrão, vou lançar da promoção Pra escutar, mexer a lata, avisa, aê Que pra gringa é mais barata, avisa, aê Que ela quer tapar na cara, avisa pra essas cachorras Que pra gringa é mais barata, avisa pra essas cachorras Que se chupar vai de graça, avisa, aê Avisa aê DJ Leozinho, caralho Porque elas tão perdendo a linha Com as amiga maconheira 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 Água, coca latão, água, coca latão Mary, Mary, Mary A gringa é mais caro Aê DJ Leozinho, acertou de novo, miserável Nós, nós doidão Rec, cheque Água e coca latão Enfeita, já abriu as perna Tá coçando o pacotão Peraí que eu tô bolando Vai sentando Eu tô mandando O que que você tá falando Tira meu pau da sua boca, piranha Não tô escutando Peraí que eu tô bolando Vai sentando Eu tô mandando O que que você tá falando, piranha Não tô escutando Nós doidão Rec, cheque Água e coca latão Do lado já tô com a Mary Na outra tô de copão Tô quebrando no magrão Vou lançar da promoção Pra escutar, mexer a lata Avisa, aê Que pra gringa é mais barata Avisa, aê Que ela quer tapar na cara Avisa pra essas cachorras Que pra gringa é mais barata Avisa pra essas cachorras Que se chupar vai de graça Avisa, aê Avisa aê DJ Leozinho, caralho Porque elas tão perdendo a linha Casamiga maconheira Tão perdendo a linha Casamiga maconheira Mó comédia Essas horas Ligando atrás de vara Já sabe que é madrugada E não tem vergonha na cara Tão perdendo a linha Casamiga maconheira 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 Água e coca latão Água e coca latão Mary, Mary, Mary Gringa mais caro Avisa aê E aê DJ Leozinho Acertou de novo, miserável Aê DJ Leozinho